Pega, pega, esconde, esconde, vamos todos se nadar O motivo de desenvolver esse enredo é que está cansado, né? Nós somos brasileiros, estamos cansados de ver injustiça, falta de impunidade Então esse enredo da Academia do Tutu do Rio é uma crítica atual, um modo de vida das nossas crianças Uma forma de criticar o que está errado com as nossas crianças Eu sonhei, eu sonhei, embaquei dessa viagem